A pandemia do Covid-19 tem revelado os problemas de resposta dos sistemas públicos de saúde e a precariedade socioeconômica em que vive grande parte da população. Esta situação está marcada pelas desigualdades raciais institucionalizadas que se manifestam em pelo menos quatro aspectos. O índice de letalidade do vírus, a vulnerabilidade à extrema pobreza, a impossibilidade de manter as medidas de prevenção necessárias ao viver em condições habitacionais indignas e ser alvo de assédio policial. Em contextos onde são recolhidos dados sobre saúde e desigualdade étnico-racial, as estatísticas publicadas retratam o impacto do racismo institucional nas mortes por Covid-19. O desemprego e o emprego extremamente precário afetam especialmente a população negra e cigana no contexto europeu, como é o caso em Portugal e Espanha. As organizações antirracistas e associações de base em diversas cidades destes países têm se organizado para dar apoio às famílias que estão em situação de extrema pobreza. O racismo condiciona a organização do mercado laboral como a sobre-representação de pessoas racializadas em determinados trabalhos com escassa formalização contractual e com salários muito baixos, como o setor das limpezas, o trabalho doméstico ou o cuidado de pessoas dependentes. A impossibilidade de trabalhar nas feiras ou na venda ambulante afeta diretamente a capacidade de subsistir de muitas famílias ciganas e de população negra e imigrante. As condições habitacionais indignas sem acesso, por exemplo, à água, agrava esta situação. Em Portugal, o bairro das Pedreiras, um gueto construído para realojar as famílias de linha cigana em Beja e que elas estão desde 2006, tem sido alvo de algumas notícias que salientam o elevado risco de infecção por Covid-19 provocado por estas condições. Mais de 3.000 famílias ciganas vivem em situações habitacionais extremamente precárias na região alentejana. A atenção dada por alguns meios de comunicação e por usuários das redes sociais à vida nestes bairros ou nos bairros sociais das periferias urbanas, assim como a circulação de notícias falsas, são sintomas da cultura racista. Por exemplo, no contexto espanhol, no início do mês de março, circularam boatos no WhatsApp sobre a população cigana na cidade de Aro, um dos primeiros focos identificados de infecção pelo coronavírus, assegurando que os ciganos estavam a fazer o que queriam sem que a polícia os pudesse controlar. No mês de abril, verificou-se novamente a circulação de mensagens racistas nas redes sociais, acusando a população cigana de expandir o vírus no país. Esta cultura racista é visível também na abordagem policial, por exemplo, nos bairros sociais. As associações antirracistas, no contexto espanhol, por exemplo, têm indicado que o número de denúncias por violência policial aumentou desde que se decretou o estado de alarme. O racismo não é novidade nenhuma. As desigualdades raciais existiam antes da pandemia e continuarão a existir. Podemos reconhecer esta realidade ou, como tem sido a regra até agora, ignorá-la ou negar que o racismo tem algo a ver com isto. Obrigado. 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 Obrigado.